Bom, nesse vídeo mais um sorteio da UMIDIGI, na descrição vou deixar o link para você poder participar É bem simples mesmo, o bacana é que dessa vez eles estão sorteando 30 produtos São 30 produtos bem bacanas, vou mostrar para vocês aqui Então tem aqui o lançamento da UMIDIGI, que é o fone de ouvido sem fio Muito bacana mesmo esse fone, ele vai custar 33 dólares depois que ele for lançado Esse smartwatch da UMIDIGI também, muito legal E por fim, deixa eu passar aqui, mostrar para vocês a última foto Esse sistema aqui para você fazer selfies Então você coloca seu smartphone, tem todo um sistema ali bem bacana para fazer selfies Então participando do sorteio você pode ganhar um desses produtos Lembrando que eles enviam para qualquer lugar do mundo O bacana é que esse tipo de produto aqui normalmente não é taxado Se você ganhar, você basicamente não vai gastar nenhum real para receber um produto desse aqui Beleza, então você vai descer aqui, vai entrar com uma conta sua Pode ser do Google, pode ser do YouTube, do Twitter e assim mais Então você seleciona aqui o método, loga na sua conta Através desse e-mail dessa conta que eles vão entrar em contato para enviar o produto para você E aí você tem que seguir o passo a passo Quanto mais passos você fizer, mais pontos você ganha Então aqui em cima tem a quantidade de pontos que você tem, no meu caso eu tenho zero E aí eu venho aqui e faço o primeiro passo, por exemplo Que é se inscrever no canal deles Eu já ganho dois pontos Simples assim No meu caso aqui eu já estou inscrito Eu poderia simplesmente tirar a inscrição e me inscrever de novo Já ganharia os dois pontos Depois você vai, por exemplo, vir aqui na UMIDIGI, no AliExpress E adicionar o produto ao carrinho Não necessariamente você tem que comprar, tá? Simplesmente adicionando, você já ganha os pontos também Então está aqui o produto na AliExpress, caso você queira comprar Então está aí disponível já para venda R$90,00, está com preço de desconto Bem interessante, como eu falei Produto que não é taxado Então vale a pena importar esse tipo de produto O fone é realmente bem legal Você tem aqui também o site da UMIDIGI Na versão aí do fone de ouvido Para você conhecer melhor o fone Ver se vale a pena para você comprar e tudo mais Enfim, então Acessando essa página você já ganha dois pontos Enfim, eu não vou passar todos os passos Não vai demorar muito Mas, por exemplo, você pode seguir no Twitter Você pode dar um retweet Você pode seguir a página deles no Facebook Você pode seguir no Instagram Você pode assistir um vídeo no YouTube deles Assistindo até o final, você ganha aí os pontos O legal é que assistindo diariamente esse vídeo Você ganha dois pontos Tem esse vídeo de baixo também Você ganha mais dois pontos diariamente E a última opção Você responde algumas perguntinhas E te libera mais dois pontos Então diariamente você consegue ganhar aí Quatro pontos, oito pontos Fora os pontos que você vai ganhar Na primeira vez que você entrar aqui E aí tem mais onze dias ainda Para poder participar do sorteio Então todos os dias você pode entrar aqui E colocar aí Os pontos a mais na sua conta O bacana é que como é muito Ou melhor, são muitos itens Sorteados Então você pode ganhar Mais facilmente Se fosse lá um ou dois produtos Você seria Um dos poucos A ter essa sorte Caso você ganhasse Então assim A chance é bem maior mesmo Vale muito a pena participar Vou deixar o link aí na descrição Como eu já falei Vou deixar também o link aí Para quem quiser comprar Esse fone de ouvido Que é lançamento deles Bem legal mesmo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.